Bem-vindo a Ford Aventureiro! No vídeo de hoje eu vou mostrar com vocês um pouco sobre referências. O pessoal que está começando não sabe muito bem onde tirar ideia de imagens, de pinturas e tal. E no vídeo de hoje você vai ver aonde que eu tiro referências, aonde que eu posso encontrar referências de pintura, tutoriais e coisas do gênero. Certo? Segue junto com a gente na Ford. Fala Aventureiro! Hoje eu vou falar um pouco sobre referências. Quem está começando ainda não tem muito domínio sobre teoria da cor, não sabe o que faz contraste com o que, e logo eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Mas o que eu recomendo? Quem está começando, e eu mesmo ainda faço, mesmo já tendo uma boa noção de teoria da cor, eu uso muito livro de referência. Então você vai encontrar artbook, você vai encontrar livros de filmes, livros de quadrinhos. Neles tem os estudos dos próprios autores sobre as coisas que foram feitas. Então você consegue ver as cores, você consegue ver... Dá até vontade de desenhar, quando são essas coisas, né? Você consegue ver o esquema de cores, como funciona, que cor fica legal com o que. Porque as próprias cenas mostradas nos filmes, elas seguem a teoria da cor. Como você pode ver a informação principal, que seria no caso do Hellboy aqui. Esse aqui é um exemplo do filme do Hellboy, aquele filme mais antigo. Tem também os livros da Marvel, que são interessantes para você ver as tonalidades de cor numa capa, como fazer os efeitos de luz, lindas de baixo, por exemplo. Daí, abrindo o livro, você consegue ver as próprias pinturas, só de um exemplo de uma armadura, para você poder fazer. Aqui com as fotos reais, aqui já com a ilustração. São coisas muito legais de se ter, que você acha um preço razoável na internet. Coisa de 50, 60 reais. Outra coisa que eu recomendo também são livros importados. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui você consegue achar alguns PDFs, mas eu acho muito interessante ter o papel. É que eu acho que eu sou da Verga Guarda, né? O pessoal mais velho gosta de ter o papel. Então, nele tem a composição, tem as cores que foram usadas. Você consegue ver vários esquemas diferentes. Olha para carro, se você quer fazer alguma customização dos seus Hot Wheels, dos seus miniaturas, se você mesmo quer fazer pintura, se você faz ilustração. Você consegue muita referência. E mesmo quem já tem domínio e já tem controle de cor, pode ter isso aqui para poder ter referência, né, cara? Você vai poder criar personagem, poder imaginar esquema de cores. Se você faz diorama, você pode ter ideias de ângulos e muita coisa do gênero. Além dos livros, eu recomendo para vocês usar o próprio Google, que tem acesso a imagens. O Pinterest, que eu não sei como é a pronúncia correta. que você tem acesso a muitas imagens de muitos artistas. O Pinterest, eu recomendo você procurar por hashtags, por hashtags, que daí você consegue achar. Então, pintando miniaturas, no nosso caso, ou painted, miniatures, né? Miniatures painted, ou painting, né? Você consegue achar muita coisa. Esse aqui já é do jogo do Darksiders 2, que são ilustrações muito legais. Você pode ver os esquemas de cores, pastilas de cores. Falando aqui agora do Pinterest, que é um site muito legal para você procurar referências de pintura de miniatura e tal. É legal você procurar por hashtags, mas não precisa colocar a hashtag na frente. Então, miniature painting, pintura de miniatura que a gente faz, tutorial. Você vai achar muita coisa para você ver. Eles mostram como que faz o processo step by step, que nem eles vão colocar aqui no site, mas é passo a passo, começando do branco e indo até o final. Tem muita opção, não metallic metal. Pode colocar aqui, miniature painting, NMM. E procurar. Olha os processos que tem. Normalmente é o pessoal que tem blog e faz essas postagens e coloca uma imagem chamativa. Que daí você pode clicar nela e ir direto para o site da pessoa. Olha, daí você clica em uma das imagens, ela abre mais um monte de imagens parecidas com ela. Olha essa armadura. Olha esse reflexo. É sensacional. Se você tiver sem inspiração, dá para você passar horas aqui no Pinterest vendo as opções do que dá para ser feito. Olha esse efeito. Que interessante. Parece aquele neon que o pessoal está fazendo no TikTok e coloca aquela coisinha de festa e fica dançando no escuro. Olha que legal. E se você quer procurar sobre alguma miniatura de algum jogo, então você pode colocar. Vamos dar um exemplo do Hellboy que eu coloquei. Hellboy miniatura e pente. Olha lá. Aqui todo o que tem do board game do Hellboy pintado o pessoal vão colocando aqui. Então você consegue ver. Esse aqui é um que eu pintei no canal. Tem o vídeo. E olha só a referência. Olha que legal. Parece aquele professor do meme, né? E tem muita coisa já para você estudar. Ver referência. Ver como você fazer. Olha esse efeito de luz aqui na camisa. Que legal. Que interessante. Que bonito. Que deles. Que supimpa. Olha esse efeito de luz. Então, sim. O Pinterest é um site que eu recomendo muito para vocês fazerem busca. E não só para isso, né? Porque você consegue achar para muita coisa. mas para o nosso hobby ele é muito legal. E fica a nossa recomendação. Muito interessante como referência para quem está começando, né? E você consegue achar esses livros em PDF. Não vou indicar porque é pirataria, né? Você consegue achar em PDF. Se você procurar pelo jogo e colocar a artwork na frente. Você consegue ver tudo que foi criado para o jogo em si. Olha aqui. Olha essa ilustração. Que legal seguir esse esquema de cores. para a sua miniatura. Para quem desenha também é um prato cheio, né? Se você gosta de desenhar como eu gosto. Tem muita referência para você usar. Muita coisa que dá para dar ideia para você fazer os seus personagens. Quem esculpe também tem uma grande gama de referência aqui. Além disso, teve uma indicação do Atila, do Pintando Miniaturas, que é a enciclopédia que mostra as técnicas de modelismo. Então, ele mostra todo o guia de pintura dessa miniatura. Toda a sequência. as tintas que foram usadas, como que você prepara a miniatura, como que você faz a lixagem, os pincéis que foram usados, os ganchinhos, os tipos de material. Isso aqui é uma puta aula para quem está começando, para saber o que tem que fazer, como fazer. aqui fala sobre fazer o primer, só que não está na nossa língua. Você vê sobre fazer o zenital, ou o pré-assombreamento, no caso. Vale a pena comprar. Eu achei o preço um pouco caro, mas é uma aula incrível para quem está começando. Você consegue ver como fazer os efeitos, todas as sequências. Ih, vai ter avanço. tem como fazer. Olha a sequência aqui, da pele dele. Essa é feita. Cara, é uma recomendação muito legal para quem está começando. Olha que interessante. Como você fazer o efeito na arma. Vale muito a pena. Eu recomendo, principalmente, para quem está começando. Certo? Valeu, galera. até mais. Se você não gostou do conteúdo do vídeo, quer ver mais coisas, quer aprender mais, segue a gente, clica no sininho e olha os vídeos que não estão aparecendo aqui do lado para você ver mais coisas que tem aqui no canal. Valeu, até mais. e aí e aí e aí Tchau, tchau.